O recente bloqueio à passagem de quem não tem estatuto de refugiados está a provocar a revolta na fronteira entre a Grécia e a Macedónia. Migrantes oriundos de Marrocos, do Irã ou do Paquistão, reclamam da discriminação sofrida face a sírios, iraquianos ou afegãos considerados refugiados. Eu tenho uma pergunta. Qual é a diferença entre o povo iraniano e os outros? Porquê? Por favor, ajudem-nos. Uma das formas de protesto adotadas mais impressionantes foi a de sete pessoas que costuraram os próprios lábios com o fio de nylon. O grupo depois sentou-se diante das forças antimotim da Macedónia e bloqueou uma linha de comboio. Mais a norte, na fronteira entre a Croácia e a Eslovénia, o rigor do inverno está a fazer sentir cada vez mais. A Eslovénia apenas deixa passar quem tem o estatuto de refugiado. A decisão está a bloquear milhares de migrantes em trânsito para os países do centro e do norte da União Europeia. No campo de acolhimento de Slavonskibrod, na Croácia, os migrantes e refugiados têm contato com o apoio de diversos grupos humanitários. A Agência da ONU para os Refugiados alega que os recentes bloquões de migrantes nos Balcãs estão a tornar-se insustentáveis e perigosos para os mais necessitados. Obrigado. 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 Obrigado.